Vamos lá, você perguntou a ele, tu ganhou dinheiro, Oswaldo, com isso? E ele disse que ganhou só pra ver, ele ganhou dinheiro, pô. Ele ganhou, só que ele é o maior administrador de dinheiro. Ele ganhou dinheiro, ele já teve dois carros, teve show de 20 mil. Eu tenho a nota fiscal em casa, só que ele gastava. E tudo passa na vida, todo mundo tem momento, e claro, quem não fez um pé de meia, passou, né? Sobre ele tá dizendo que tá cantando pra o mundo, e não tá cantando pra Jesus, que tá cantando e mais nenhum gosta, esse meio aqui que ele dá é o meio dele ganhar o pão dele. E se ele tiver Deus no coração, ele vai falar com Deus, Deus vai ouvir, e ele vai continuar cantando o reggae dele e ganhando dinheiro dele.